Bom dia! Estou passando para desejar um bom dia a todos os meus amigos. Você já agradeceu a Deus por mais um fôlego de vida que Ele te dá? Faça isso! Acordar é a melhor razão para ser feliz. Agora que já acordou, inspire motivação. Sorria e saia para conquistar o que você tanto deseja. Comece o dia com energia positiva. Creia que tudo já deu certo. Não permita que nada e ninguém roube a sua alegria. Seja feliz. Tenha um bom dia.